Olá amigos, esse é o canal Erka Santos, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, 13 milhões de reais, Santos recebe notícia espetacular após empréstimo de baço. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. E este empréstimo de baço para um clube de Portugal, que é o Estoril, teve muitas vantagens para o Santos. Além de ter a opção de compra com o valor que eu coloquei para vocês, 13 milhões de reais, mais do que 13 milhões de reais. Além disso, o Estoril vai pagar o salário do zagueiro integralmente. Olha a economia que o Santos está fazendo com este empréstimo que surgiu do nada e está trazendo muitas vantagens para o Santos nesses tempos bicudos de pouca grana da nova gestão de Marcelo Teixeira. Um bom acordo que o MT, o Marcelo Teixeira, conseguiu para o Santos. O Santos que emprestou o zagueiro João Basso nesta semana ao Estoril de Portugal, defensor que tinha até mesmo aceito a redução salarial no Peixe, acabou saindo por empréstimo para o futebol português e detalhes do contrato foram revelados. E de acordo com o portal Trivela, o Estoril tem uma opção de compra pelo defensor no valor de 2 milhões e meio de euros, ou seja, 13,3 milhões de reais na atual cotação. Mais de 13 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. O valor é o mesmo que o Peixe pagou para tirar Baço do Aroca na última temporada. Zagueiro esse que chegou com condição de titular absoluto e até mesmo no início ele conseguiu essa situação, mas depois uma lesão atrapalhou a caminhada dele no Santos. E além disso, o Santos conseguiu uma bela economia nos salários do zagueiro, porque os vencimentos do Baço serão 100% pagos pelo clube português. Segundo o portal, Baço recebia 330 mil reais por mês no Peixe. O empréstimo de Baço ao Estoril é válido até junho deste ano. É um prazo curto, ou seja, pelo menos até o final da temporada europeia, que acaba no meio da temporada, no meio do ano. O Santos torce para que o zagueiro vá bem na Europa e consiga receber uma grana pela venda. E desde o começo da temporada, o técnico Fábio Carilli vem colocando como sua dupla titular o Gil e o Joaquim. O Joaquim e o Gil na zaga e os defensores vêm tendo bons resultados. Em quatro jogos, são três gols sofridos. Além de Gil e Joaquim, o Peixe conta em seu elenco ainda com Messias, com Jair, que é um zagueiro promissor, o Alexio Zabala, como opções para a zaga. E o sistema defensivo teve uma boa melhora com a nova comissão técnica. E isso passa muito também para a segurança que o meio de campo, sobretudo os volantes do Santos, dão ao sistema defensivo. O João Schmidt, que vive uma boa fase, e o Pituca, que chegou com muita segurança no Santos. Volantes titulares no começo desta temporada. A dupla chegou nesse começo do ano, vindo do futebol japonês, e vem agradando o técnico Fábio Carilli e também a torcida que vem reconhecendo o esforço dos meio-campistas. E o Basso no Santos, em 2023, como é que ele foi? Pois a passagem de João Basso no Santos teve altos e baixos. O zagueiro chegou com status de titular na defesa, vindo do Aroca de Portugal. Em pouco tempo, no elenco, conquistou a vaga de titular e até mesmo usou a faixa de capitão. No peixe, o zagueiro disputou 14 partidas e não marcou gols. Em determinado momento, vinha bem na temporada, mas uma lesão atrapalhou o zagueiro. Uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda o tirou da reta final do ano. Com o desfoque de Basso, o Santos passou a utilizar uma dupla formada por Joaquim e Messias, que até teve um bom desempenho, inclusive com gols, mas não o suficiente para evitar a queda para a Série B. Agora o Santos espera lucrar, ou pelo menos ficar no zero, com a passagem de Basso no peixe. O jogador ainda não foi relacionado para nenhuma partida lá em Portugal, lá pelo Estoril, que entra em campo no dia 4 de fevereiro contra o Estrela Amadora. E o técnico Fábio Carilli vai mudar o time do Santos. Para esta partida em casa, Carilli deve manter a base que venceu o Água Santa por 1 a 0 na última rodada, porém com algumas mudanças. Uma delas é o retorno de Aderlan à lateral direita, no lugar de Reiner. E no meio de campo, Carilli também deve fazer algumas alterações. Ele tem dúvidas e testou duas formações nos treinamentos da semana. Uma mantendo 4-4-2 com Casares e Otero, como dois meias mais abertos. E outra voltando ao 4-3-3 com Pedrinho de volta ao time, tornando o venezuelano um meia central e o equatoriano voltando ao banco de reservas. Provável Santos, para enfrentar o Guarani, deve ter a seguinte formação. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. João Schmidt, Diego Pituca, Casares ou Pedrinho e Otero, Guilherme e Julio Furque. Repetindo, o goleiro João Paulo, na lateral direita, volta ao Aderlan. A dupla de zaga é a titular, Gil e Joaquim. E na lateral esquerda, também é o titular, Felipe Jonathan. O meio de campo com o Schmidt, o João Schmidt, grata surpresa aí entre os novos contratados. O Diego Pituca, o Casares ou Pedrinho e Otero. E no ataque, Guilherme e Julio Furque. Duas novidades no treino de ontem foram Alfredo Morelos, agora registrado no Paulistão, e que deve ficar no banco, pode entrar no decorrer da partida e fazer a sua estreia na temporada. E o goleiro Gabriel Brazão, que também treinou, mas devido ao transferban que o clube sofreu esta semana, não teve o seu registro no BID, Boletim Informativo Diário e ficará de fora. Segundo informações do jornalista Wagner Frederico, tudo deverá estar resolvido até terça-feira, no Mais Tartar, na semana que vem, e o Brazão poderá fazer a sua inscrição. O Peixe fez seu último treino hoje, antes do jogo contra o Bugri. Santos e Guarani se enfrentam amanhã, às 18h, na Vila Belmiro, partida da quinta rodada do Campeonato Paulista. Daí as informações do Santos aqui no canal RK Santos. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.